Olá, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu estou contigo, Deus abençoe seu dia e sua casa, sua vida, sua família. Seja muito bem-vindo ao canal Mepagev Church Orações. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas, que Deus abençoe seu dia mais uma vez de forma poderosa e abundante. Então, ontem nós não conseguimos postar o vídeo de três e meia da tarde e hoje de manhã também não subiu o vídeo do Rios às seis e meia da manhã, o vídeo short do canal às seis e meia da manhã. Nós colocamos o vídeo ainda pouco. Nós tivemos alguns problemas particulares ontem de médico, com a minha esposa, e de compromissos de uma possível ministração à noite da palavra de Deus e acabou não... os compromissos nos tomaram o dia inteiro e nós não conseguimos fazer isso. Mas Deus sabe de todas as coisas e você precisa prosseguir. Sabe, hoje a palavra do vídeo short foi não temas, não desanime, porque se você desanimar, se você perder o seu ânimo, você não consegue realizar nada na sua vida. O ânimo, ele é o motivo de nós iniciarmos alguma coisa. A persistência nos faz prosseguir, mas o ânimo nos faz, nos motiva a iniciar, a começar algo. Se você perde o ânimo, você não quer começar. Se você não começa, você não tende a persistir. Se você não persiste, você não vai terminar aquilo que você começou. Então tenha bom ânimo. Jesus, quando ele chega caminhando sobre o mar, sobre as águas, ele vai ver os discípulos numa situação medrosa, numa situação de medo. Os discípulos vão pensar que é um fantasma. O mar está batendo e o vento contrário no barco. E o barco está fazendo água. Está entrando água no barco. Os discípulos estão desesperados. Os discípulos estão preocupados, nervosos e com medo. E quando vem Jesus, a primeira coisa que vem à mente deles é um fantasma. Só que Jesus, a primeira coisa que vai dizer para eles é Tem de bom ânimo. Não temas. Sou eu. Ou seja, Jesus começa dizendo, tem de bom ânimo. Porque o que estava indo embora nos discípulos era o ânimo. O ânimo estava acabando. Se o ânimo começa a acabar, o que vem após o ânimo é o medo. É o temor. E o medo, ele pode nos proporcionar duas coisas. Ele pode nos proporcionar paralisação. Ou ele pode nos proporcionar uma fuga, uma corrida, uma tentativa de saída desesperada De um lugar que pode provocar a nossa morte. Ou pode provocar a nossa, talvez, sobrevida. Sabe, a gente precisa entender qual é o momento da situação. Qual é o momento que o medo em que nós estamos, e o medo é algo normal, inerente ao ser humano. Mas o que nós não podemos é ser dominados pelo medo. Nós precisamos aprender a dominar o medo. Então, quando Jesus disse, tem de bom ânimo. É para que eles não começassem a ficar com medo e entrassem numa situação de desespero. De não ter mais uma atitude para prosseguir, para continuar. Em meio àquela conquistade. Aí Jesus vai dizer para eles assim, tem de bom ânimo. Sou eu. Não tema, não tema, não tema. Deus está dizendo para você hoje, não tema. Não tema porque o medo pode te paralisar e te tirar do lugar que Cristo quer que você esteja. Que Cristo te chamou para estar. Então, não tema. Tenha de bom ânimo. Se anime, recobre o ânimo para que você possa continuar, para que a persistência ela chegue até você. Para que você possa persistir em prosseguir e prosseguir persistindo. Para que você alcance vitória naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, tem de bom ânimo. É a palavra de Deus para mim e para a sua vida nesse dia de hoje. Se eu e você perdermos o ânimo, nós vamos começar a temer. Nós vamos começar a temer as situações. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Mas sim um espírito de ousadia em Cristo Jesus. Você precisa ser ousado. E ousado vai perseguir, vai prosseguir. Vai traçar metas, vai traçar planos e vai seguir adiante sabendo que vai conquistá-los. Preste bem atenção nisso. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua manhã de forma poderosa. O seu dia de forma poderosa. Hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. E a outra coisa, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu comentário. O seu like. Talvez você queira ouvir uma palavra, ouvir algo. Talvez você queira fazer uma pergunta. Faz aí. Deixe o seu comentário. Deixe a sua pergunta. Deixe o seu gostei. Ative o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado a você que se inscreveu, que ativou o sininho. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.